Meu nome é Ana Paula, tenho 47 anos. O balé, ele sempre foi, sempre teve presente na minha vida, sempre foi um sonho de criança. Eu fiz balé quando era criança, até o início da adolescência. Início de, final de 2021, eu vi um anúncio de uma escola para adultos e resolvi encarar, vamos ver como que é. Vou falar que no primeiro dia de aula quase que eu desisti, cheguei na porta da escola, quase desisti. Aí entrei, falei, não, vamos ver. Aí fui na primeira aula, fui na segunda aula. Dei muita sorte, que a minha turma sempre foi muito receptiva. Eu me sentia bem de ter dado esse passo de voltar para o balé, mas eu sentia falta do detalhe. Detalhe do tandio, detalhe do passo, se eu estava fazendo o pé corretamente. Eu queria eu mesma poder me corrigir. E o primeiro contato que eu tive com a Mari foi através de uma colega dessa aula do balé presencial. Ela mandou uma vez um link do vídeo do YouTube. E aí eu comecei a seguir a Mari da semana do balé. Eu participei e fechei com a turma. Realmente é um divisor de águas, pelo menos para mim foi. E é visível a melhora na minha técnica na aula presencial. E aí E aí E aí